Oi gente, hoje eu e o Willi a gente tá num lugar diferente, tamo aqui em Minas Gerais, né? Vamos gravar a música do compositor atual, que a gente adora, do Sorocaba. Vai tá no DVD acústico deles, chama Viedade. Vamos lá. Diz pra ela que eu mudei de cidade, que eu fui viajar com os meus amigos. Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade, que no meu trabalho eu fui promovido. Fala que me viu feliz demais, e que tá tudo lindo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco, não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. Diz pra ela que agora eu moro na praia, que eu vivo a vida, que pedi pra Deus. Diz que toda noite me vê na balada, diz que todos querem ser amigos de Deus. Fala que eu encontrei a paz, e que me viu sorrindo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco, não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. Eu só quero que ela lembre, os momentos mais bonitos. Esse sofrimento é meu, e não vai ser dividido. Me ajude, amigo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco, não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco, não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser. Não conte a verdade. A amo e sinto saudade. Essa é a pura verdade. A amo e sinto saudade. Essa é a pura verdade. E aí, galera. Tá tarde, né, Andressa? A gente ficou gravando até tarde esse vídeo. Que horas são, será, William? São três e três. Vê se dá pra ver aí, Filipe. Dá, dá. E se vocês estão gostando dos vídeos, continuem acompanhando a gente no Facebook ou no Twitter. O Facebook é .com.br William e Andressa. E no Twitter é William Andressa sem o E. E tem mais uma outra coisa, né, William? Tem, no compartilhar. Quando a gente põe no Facebook, tem um botão compartilhar aí embaixo. Quando você clica no botão, ele vai automaticamente pra sua página e ajuda a gente a divulgar, né? Compartilhar. Vamos divulgando aí os vídeos, viu, galera? Então, até o próximo vídeo. A gente vai gravar mais um ainda aqui na madrugada. Dá tempo ainda de gravar mais um? Acho que dá, né? Vamos? Simbora? Vamos então, mãe. Até mais. Tchau. 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 Tchau.